Aprenda a editar seus filhos se até o mar estava completo em um dia no curso básico de edição de vídeos dos irmãos de Ologa! O dia de nossa Ologa! Chegou o boneco de tudo! Como é que é? De nada! O que que ele faz? Ele é de tudo, p****! Como é que brinca com ele? Eu sei lá! É de tudo! Ele fala? Fala nada! Não! Ele fala assim! O que que ele fala? Eu sou de tudo! Pra que que ele serve? Pra ter tenta! Ele tem tenta, p****! Se a mamãe pode brincar? A sua mãe que se f****! Ela chupa a tenta dele, p****! Eu tenho tudo! Eu tenho tenta! Eu tenho dQu****! Eu sou de tudo! E ai. E os doigas? Té e d вообще! Tive uma ideia no carro, gravaremos um áudio completo, depois desse vídeo tui algumas vozes, para eu não esquecer a brincadeira, para o boneco ter tudo. Chegou o boneco ter tudo! Cadê a que é? Tertona! O que é que ele faz? Ele é Tertona, porra! Boneco Tertona! Ele é Tertona! 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 Tchau.